Não devo querida dizer-te o que sinto na hora afetiva de um trêmulo a Deus A voz se transforma em algo soluço As lágrimas rolam, as lágrimas rolam dos olhos meus Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Vou parte, mas fica minha alma contigo No sereno abrigo do teu coração Se eu voltar um dia, oh Chinita Mia No cidilho eterno, no cidilho eterno será então Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Não te esqueças nunca Que tua alma, Chinita Seguirás comigo, lá por onde eu for Contigo querida, no meu pensamento Sempre irei rezando, sempre irei rezando por ti, meu amor Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, para te adorar Chinita Mia, não me faça chorar Eu vim neste mundo, oh Chinita Mia, não me faça chorar